Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família. Hoje nós vamos falar quando temos aquele cenário de que o seu ex ou sua ex fica te ignorando, faz de conta que você não existe no planeta e nós vamos falar sobre isso. Como que você pode agir, quais são as suas atitudes, o que está acontecendo por detrás disso. Vamos desvendar esse cenário maluco aqui. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no YouTube, no Instagram, no YouTube. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu marido e sua esposa de volta para conseguir mudar a história sem precisar se humilhar, sem precisar correr atrás, mantendo a dignidade e salvar a sua família. E aí, a primeira pergunta que já fica para todo mundo aqui. Quem é que sente que o ex ou a ex ignora você? Se você tem esse sentimento, coloca aí para mim se o teu ex ou a tua ex te ignora. Olha a Vânia. E aí, meu? Temos um intruso aqui na nossa live. Vem cá, dá boa noite para a turma. Vem cá. Aí, pessoal, boa noite. Não era nem para estar acordado agora, né, pessoal? Mas aí, está aqui com a gente aqui. Dá boa noite para a turma, vai deitar, vai? Boa noite. Dá visão. Ele está olhando... Quanta gente está na live, pai? Quanta gente está na live, eu não é? Ele dividiu. Vai lá, vai lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom demais. Hoje tivemos participação especial. Eita, que maravilha. Muito bom. Ele é assim, pai, quantas pessoas tem na live? Ele é assim, 121. Falei, não, só de um lado. Falta o outro ali, tem mais, né? E está chegando a galera. Vamos lá, pessoal. Olha lá, o pessoal colocando eu, eu, eu. Eu também. Ex-ignora, finge que não me conhece. Obrigado, pessoal, pelos elogios aí. Eu sou suspeito para falar dele, mas sabe como é que é, né? É assim mesmo. Pai, coruja, dá nisso. Muito bem. Beleza, pessoal. Galera, primeiro ponto. Antes da gente trabalhar nessa questão do ex-ignorar e assim por diante, eu tenho que fazer aquela pergunta, porque já de cara vai vir um, né, um chicote aí e eu preciso falar para vocês. Veja só, como que acontece de você ser ignorado? Ou seja, não existe uma pessoa te ignorar a não ser que eu tenha algum tipo de comportamento para o outro lado. Então, veja, para eu ser ignorado, qual comportamento que eu tenho que eu me sinto ignorado? Então, por exemplo, ah, eu mandei mensagem, ah, eu falei com a pessoa, ou, então assim, primeira situação, primeiro sinal de alerta, que quando eu estou tendo algum tipo de sentimento de estar sendo ignorada, provavelmente você está tendo comportamentos que permitem esse cenário acontecer na sua vida. Porque se você está, por exemplo, no contato zero, se você está tocando a sua vida, seguindo as informações que a gente ensina lá na jornada, aqui no canal, etc, etc, tal, não tem como você ser ignorado por uma pessoa que você não dá moral nesse momento. Então, o primeiro ponto é o seguinte, cara, cuidado, se eu tenho o sentimento de ser ignorado, ah, Luciano, não é, é que eu me sinto ignorado ou ignorada porque eu tenho que ter os assuntos com ele ou com ela sobre os filhos, sobre a empresa ou sobre o trabalho ou porque a gente mora junto e a pessoa fica me ignorando. Tudo bem, então aí você tem uma sensação porque você tem que resolver situações e aí você não tem a resposta do outro lado. Ok, esse é um cenário necessário que você precisa ter um contato com a pessoa e a pessoa não resolve. O grande lance é, cara, se eu tenho uma forma de comunicação que é necessária, então lembre-se, eu não vou ter comportamentos em direção à pessoa que não seja estritamente necessário, caso contrário, eu estou criando um cenário para ser ignorado, desprezado e assim por diante. Então, muito cuidado com isso daí, tá certo? Agora, se eu estou tentando resolver, estou buscando resolver as situações que são necessárias e a pessoa não tem nenhuma atitude, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim mesmo. Bom, se é importante, primeiro, qual é a melhor forma de resolver isso se é obrigatório resolver? Segundo, se não é obrigatório, por que eu tenho que entrar em contato dessa forma? Será que eu preciso mesmo ter um contato com a pessoa? E você simplesmente sai de campo ali, você tira essa situação para que você não tenha esse sentimento. Então, vamos lá, primeiro ponto é entender que se eu tenho o sentimento de ser ignorado ou ignorada, é porque eu estou dando gatilhos para que esse cenário exista. Como eu disse, não tem como uma pessoa me ignorar se eu não falo com ela. Agora, cuidado, quando eu falo isso, não é vocês ignorarem o cenário, não é vocês ignorarem esse processo, mas sim vocês saberem conduzir de uma forma diferente. Luciano, mas toda hora acontece isso e toda hora eu me sinto assim e tal. Galera, aqui já levanta uma bandeira vermelha importantíssima de alerta que muito provavelmente você esteja vivendo o teu vício emocional. Tem pessoas que são viciadas em determinados comportamentos ou resultados na própria vida de forma ruim. Por exemplo, como eu falo, vício do abandono, vício da rejeição, vício de ser uma pessoa ignorada, desprezada. Então, se eu vejo que eu estou tendo um comportamento e a pessoa está sempre tendo a mesma resposta e isso me maltrata, isso me humilha de alguma forma, eu tenho que ver o que eu estou emitindo. Então, lembra de uma coisa, para vocês não esquecerem, a vida é um grande eco e isso vai doer o que eu vou falar. Ou seja, se eu não gosto do que eu estou recebendo, eu tenho que prestar atenção no que eu estou emitindo. Tudo que eu jogo para o universo, a energia volta. Por isso que eu falo, quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você amaldiçoa, fala mal, critica, essa energia vai e ela volta para você. E você fica num ciclo destrutivo. Isso, Júlio, esse é o grande ponto. Então, coloca aí todo mundo, a vida é um grande eco, ok? Olha lá, Elivan, olha o que o Elivan falou aqui, pessoal. Minha esposa não quer falar comigo, então não persista nisso agora. Vocês entendem? Esse é o grande ponto. Por que eu sou ignorado? Por que eu sou ignorada? Porque eu estou insistindo no momento errado. Porque eu estou querendo resolver uma coisa. A pessoa tem que falar comigo. Por que ela não fala comigo? Porque ela não quer. Agora, não dá. Você vai falar o estrito necessário. E não é falar, se tiver que resolver coisas dos filhos, fale por mensagem, manda mensagem, etc e tal. Se é do seu direito e a pessoa está impedindo você de ver os filhos, etc e tal, você vai ter que falar, olha, já que você não quer falar e eu tenho direito, etc e tal, você vai botar na justiça. Não tem que ser mole nesse ponto. Então, se for o caso, cuidado com o radicalismo. Agora, se você precisa resolver alguma coisa, resolva. Fale lá pelo WhatsApp, não mande mensagem de áudio, não telefone para a pessoa, procure resolver o máximo possível que você puder por mensagens. Se não tiver jeito, aí você vai ter que falar alguma coisa. Agora, se a pessoa não quer falar porque tem gatilhos emocionais ruins, vocês vão entender agora? Agora, coloca para mim no chat. Quando a pessoa te ignora, se a pessoa está te ignorando, na sua opinião, por que ela não quer se comunicar com você? Por que ela está evitando uma comunicação? Por que ela está evitando que você tenha contato? Qual é o motivo? Qual é a razão? Coloca para mim no chat. Qual é a razão que a pessoa, por exemplo, não quer falar com você? Olha lá. Olha lá. Começou a aparecer aqui. O Márcio falou, porque ela se sente mal. O José Rocha falou, ela fala que está com o emocional abalado. O Elivan colocou lá, onde a família vai, se eu for, ela não vai. Chamar atenção? Dificilmente, amigo. Nesse momento, não. Deve estar sufocado. O que mais? Tem outra pessoa. Pode ser. Muitas vezes a pessoa está tentando evitar, etc, etc e tal, porque ela tem uma pessoa nesse momento e ela tem medo do que vai acontecer. Olha lá, Elivan. Ela disse para você, não quero aproximar. Então, veja. Você diz, galera, olha o quanto isso é importante que nós estamos falando. Entenda uma coisa. Lembra que eu falei? A vida é um grande eco. Se eu estou sendo ignorado, eu não estou tendo maestria de lidar com o que é necessário de uma forma leve e não impositiva. Então, a pessoa se sente sufocada, se sente mal, está com o emocional abalado. É muitas vezes por isso, por exemplo, que a pessoa te bloqueia. Porque a gente fica insistindo que eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Calma! Não é desse jeito que você vai conseguir reverter a situação. A pessoa está sufocada, ela está saturada, ela tem medo, ela está se sentindo mal. Galera, isso é muito importante, galera. Está virando chave para vocês? Sim ou não? Luciano, o que eu faço então? Todo mundo quer que eu dê uma resposta. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, importantíssima. A maioria das pessoas perguntam para o Luciano, como que eu faço ela falar comigo? Eu vou virar para você e falar assim, ó, agora ela não quer. Não existe uma fórmula mágica que obrigue a pessoa a mudar o sentimento da noite para o dia, de estar sufocada, de estar com o emocional abalado, de você estar insistindo, de você estar com uma pessoa, sendo uma pessoa sufocante, chata muitas vezes. Cara, o melhor que você tem que fazer agora é respeitar o espaço. Quando você entender isso, você usa esse espaço para você, você dá espaço para dissipar o que é ruim e você começa a mudar completamente o processo. Aí ela vai começar a perceber que, poxa vida, também não tem nada de grave, não está acontecendo nada de ruim. O nosso amigo, pegando o nosso caso do Elivan aqui, né? Poxa, o Elivan está na dele, ele não está me sufocando, ele não está insistindo, ele está sendo leve para falar estritamente necessário, está sendo um bom pai. Já é um começo, resolve isso? Não, mas é um ótimo começo. É um começo onde a pessoa está te ignorando porque ela não suporta, muitas vezes, a insistência e a dor emocional que ela sente. Galera, está caindo ficha para vocês, sim ou não? Você pode ver que se você não puxa assunto, se você não dá entrada, se você dá o espaço, etc e tal, naturalmente a pessoa vem, manda uma mensagem para falar do filho. Isso não quer dizer que tem aproximação, isso não quer dizer que ela está afim de voltar ainda, mas ela sente que o terreno é seguro, que é leve. E aí você começa a desarmar as barreiras, desarmar as defesas dela. Caramba, gente, uma das coisas que faz mais sentido que vocês têm que entender é que não existe mágica que obrigue. Existem emoções que mudam e ela vai querer estar com você de novo, vai querer pelo menos estar conversando com você, pelo menos tratar do que é bom. Ah, Luciano, mas eu tenho medo de cair na amizade. E, Luciano, e se ela chegar para mim e falar, eu quero ser sua amiga, eu vou falar, amigo escambau, para ser amigo eu não sou nada. Para ser amigo eu não sou. Eu falo aí, é o caminho certinho para você arrebentar com uma bela oportunidade. Então, o que você faz nesse caso? Você tira o pé do acelerador, você percebeu que a pessoa está inquieta, você vira para ela, escreve para ela, fala assim, ó, eu vejo que a comunicação é algo que incomoda, algo que incomoda não, eu vou colocar assim, ó, eu vejo que a comunicação é algo que é desconfortável para ambos. Então, faz o seguinte, quando você tiver uma forma que seja razoável, que seja confortável para você comunicar aquilo que é importante sobre os filhos, você me diz como é a melhor forma, você pode abrir, coloca o seu tempero, estou colocando só uma estrutura aqui, você pode abrir para a pessoa, fala assim, olha, para que fique uma coisa leve, etc e tal, eu não quero ser invasivo, eu quero ser uma coisa tranquila. Afinal de contas, dos filhos é bom que a gente trate bem, porque eles não têm nada a ver com isso. Então, você vê quando você acha que tem a melhor forma de comunicar, ou como é a melhor forma, e para mim está tudo bem. Cara, pronto, você já tirou o peso. Todos vocês. Vocês entendem, pessoal, se ou não? É, então. Beleza? A Valkyria falou, e quem não tem filhos era só noivado? Aí você faz o quê? Se afasta de vez. Você só vai cuidar e tratar de algum assunto com ele, se tiver algum assunto para tratar, que seja muito importante. De repente, você tem finanças para resolver, você tem alguma coisa que tem que resolver que é importante. Ah, Luciano, as coisas dele estão em casa, as coisas dela estão em casa. Não, isso deixa lá. Ah, e se ele pedia? Aí você fala, ok. Mas o período de afastamento, pessoal, o período de afastamento, ele é importante para nós evoluirmos. É importante para você usar a lei do contraste. Uma das coisas que eu mais uso no meu método, a nosso favor, é usar a lei do contraste. O que é a lei do contraste, Luciano? É quando você cria... Por exemplo, o que é o contraste de cor? Se eu colocar uma coisa preta, eu estou com um aparelhinho preto. Se eu colocar uma coisa preta em cima da minha blusa preta, você praticamente não enxerga. Seu não. Por quê? Porque eu não tenho contraste. Você não enxerga. Praticamente fica, como você disse, camuflado. O que é o contraste? É o choque. Se eu pegar uma coisa branca e colocar na minha camisa, opa, é impossível de ser ignorado. O que eu preciso? Eu preciso criar o contraste. Contraste com o quê? Eu comigo mesmo. Caraca, Luciano, como assim? Olha que interessante isso. Quando eu trabalho, por exemplo, dentro do método, a gente vai fazer um trabalho para gerar um contraste da sua vida com a própria vida. Vamos imaginar que a camisa preta, usando a nossa metáfora, a camisa preta é quem você era. Se você continua sendo a mesma coisa, você só vai ser outra coisa. Olha lá. Você só vai ser isso daqui, só que no futuro. Aí, quando você chegar perto da pessoa, a pessoa olha, vai virar lá, vai falar o quê? Nossa, é só mais do mesmo. O que eu gosto de trabalhar? Dá espaço. Aí, o que você faz? Você some. O que fica na cabeça deles? Somente o que você era. Aí, eu vou lá e, dale, vamos trabalhar. Trabalhar comportamento emocional, evolução profissional, poder pessoal, sair da dor, começar verdadeiramente a ter uma vida que vale a pena. Quando você volta, quem que você é? O branco, ok? O amarelo, o contraste. Você vai lá e pá! Aí, a pessoa olha e fala, epa, peraí, mas quem eu conhecia, de quem? Da Janaína? Era aquela figura que ela tinha lá. Ela era ciumenta, ela era isso, ela era isso. Então, se eu não crio o afastamento para quando eu voltar, criar o contraste, vocês estão achando que o quê? Que o contato zero é só o afastamento que resolve. Só que aí você vai lá, se afasta. Quando você volta, você continua a mesma coisa. Por que você acha que essa pessoa vai ficar empolgada em querer pensar em estar com você se você é exatamente a mesma pessoa? Aí você cai na maior armadilha da pessoa. Por que a pessoa te ignora? Porque você fica insistente. Você fica em cima. Não dá espaço. Tem comportamentos de pedir. Tem comportamentos de implorar. E esse comportamento ruim faz a outra pessoa também se sentir mal. Porque ela fica lembrando o que estava acontecendo no passado. E ela não quer ser o monstro de ficar te rejeitando o tempo inteiro. Então, quando ela sente que tem que ficar te rejeitando o tempo inteiro, ela vai falar coisas que vão te assustar. E você vai cair que nem um pato que nem uma pata. desculpa falar. Sabe o que eles vão falar? Eu não volto nem a pau. De jeito nenhum. Arranja outra. Eu não te amo. Pra ver se você larga o osso. Isso não tem a ver se a pessoa não vai voltar lá na frente. Isso tudo é um discurso mentiroso lá na frente. Só que hoje ele precisa fazer isso pra ver se você larga do pé. Para de atormentar. Caraca! Qual que é o teu trabalho? O teu trabalho é aprender as ferramentas que faz você usar a lei do contraste a seu favor. E quando você não entende isso o que que acontece? A pessoa além de tudo se acha mesmo que ela não queira se sentir mal. Ela te ignora etc. mas posso falar uma coisa? O ego da pessoa tá lá em cima porque quer queira quer não ela fala não, não quero eu não quero o nosso amigo ali como é que é? O Elivan eu não quero a Maria eu não quero o Wellington eu não quero mas ele não para então ele manda mensagem quer saber eu vou ignorar porque senão vai ficar dando cordinha vai querer puxar assunto etc. Mas no fundo no fundo galera deixa eu revelar uma coisa pra vocês no fundo no fundo o ego lá no subconsciente tá o que? Essa pessoa não para de vir atrás de mim porque eu sou o cara eu sou a mulher porque olha só e aí você alimenta o ego e além de alimentar o ego você vai o que? Construindo um pedestal de ouro cada vez mais alto e a pessoa vai ficando lá em cima no pedestal olha que maravilha então o que que eu faço? A pessoa ela tá muitas vezes se protegendo o que que eu aplico nesse momento? contato zero eu não gosto de falar contato zero porque o pessoal erra fala eu não posso fazer contato zero por causa dos filhos não posso fazer contato zero então esquece contato zero cria um afastamento da sua parte para outra pessoa eu tenho que ter uma comunicação passiva o que que significa isso Luciano? Significa que eu não começo nenhuma comunicação daqui pra lá salvo estrito necessário o resto eu só administro é isso que você tem que fazer e aí em paralelo a isso o que que você faz? você aprende a desenvolver o seu contraste aprende a desenvolver uma versão que vai confrontar o que ela acreditava deixa eu falar uma coisa pra vocês eu já contei essa história aqui mas eu vou repetir Luciano mas como é que você sabe disso? porque o outro lado o outro lado também é meu cliente meus amigos minhas amigas ah não misericórdia pessoal galera ó quem aqui acha vamos lá vamos fazer uma vamos fazer aqui uma uma enquete eu fico eu fico estressado com isso mas eu vou ajudar vocês quem aqui acha que fazer contato zero a outra pessoa vai te esquecer vamos lá sinceramente abre o coração aqui pra mim sabe por que eu pergunto isso? quem me segue a mais tempo sabe a resposta ó lá eu acho eu acho eu acho Elivan você tá com dependência emocional meu amigo com todo amor eu tô falando pra você cara eu conheço do que eu tô falando você tá com dependência emocional eu queria que ela saísse comigo só uma vez cara você teve anos de relacionamento ela se saturou do problema você acredita que saindo uma vez você resolve o problema? claro que não deixa eu falar uma coisa pra vocês se o contato zero ou o afastamento vai fazer a pessoa te esquecer primeira notícia que eu vou dar pra vocês ninguém esquece ninguém isso é uma alucinação nossa isso é uma auto sabotagem pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo pra eu continuar perto da pessoa e outra se ficar em cima da pessoa desse certo você já estaria com a pessoa de volta se eu ficar por perto desse certo ela já teria voltado se ficar por perto ficar insistindo fosse bom ela não te ignorava ela não te bloqueava ela estaria se declarando e pedindo pra voltar falando é verdade né coisa boa ainda bem que você tá aqui não é só você ver o resultado o que importa é o resultado ah Luciano mas eu quero ter uma chance eu vou sair vou insistir então vai lá e faça depois você vai voltar aqui e você me conta o que aconteceu quem aqui pessoal insistiu insistiu e acabou bloqueado já falei pra você Livão se afasta meu amigo respeita o espaço da pessoa e isso é uma coisa que ninguém quer escutar todo mundo quer uma solução mágica o que que eu faço eu falo com ela eu mando a mensagem não respeita sabe por que o afastamento é a forma mais madura e inteligente de você dizer pra pessoa ok eu respeito a sua decisão hoje olha quantas pessoas foram bloqueadas ou estão sendo ignoradas porque insistiram numa coisa que não deu resultado acreditando que insistir tá atrás contatar persistir e ninguém resolve o que você vai ganhar querendo ficar em cima é bloqueio repulsa e daqui a pouco a pessoa se é mulher ainda no caso que tá do outro lado daqui a pouco você ainda ganha uma medida protetiva em cima sabia porque a pessoa fala pelo amor de Deus cara o cara não me deixa em paz eu tô até com medo dele ele tá tendo comportamentos de perseguição é isso que você quer galera ninguém volta porque você insiste eles voltam porque eles se admiram escreve isso a pessoa volta não por insistência mas por admiração quem é você? quais são os seus novos resultados? como tá seu comportamento? como que você quer evoluir? olha lá o Zéas falou aqui ela me falou exatamente isso vou abrir medida protetiva se você não parar é isso que você vai ganhar vocês entendem pessoal? se ou não? não existe forma de voltar dessa forma pessoal não existe caminho tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês pessoal? se ou não? então ó escreve uma coisa que eu sempre falo inclusive pra quem tá na reconquista ou até mesmo quem está numa relação num primeiro ponto você tem que entender o seguinte quem liga menos tem mais poder escreve isso no chat pra mim quem liga menos tem mais poder então qual que é a lição de hoje? a pessoa tá te ignorando o ignorar é uma reação a um comportamento seu o que que você faz? para aceita e aprende a se desenvolver aqui com a gente mas agora para de insistir não fazer errado já é fazer muito para tudo é isso que você tem que fazer agora não existe uma solução mágica em 15 minutos existe um processo que você vai mudar a percepção dele ou dela hoje esse desespero de querer estar com a pessoa falando com todo mundo aí fala com o irmão aí fala com o amigo olha mas o que se ela me desse uma chance porque ela tá me ignorando porque que ela tá fazendo isso pelo amor de Deus isso é digno de pena e não de admiração só para você já vai estar fazendo muito por vocês Fabi você que chegou aí ó eu falo pra você o que que você faz Fabi já tá um tempo vamos começar a movimentar vamos sentir o terreno de novo agora o que faz eu não conseguir dar um passo além o que faz eu por exemplo não conseguir parar de stalkear o que faz por exemplo eu não conseguir parar de ir atrás parar de pedir parar de conversar parar de perguntar para as pessoas o que faz a minha dor e o meu sofrimento a minha prisão emocional é a hora que acontece isso o Marcelo falou ainda estou sofrendo e faço isso mesmo o grande lance pessoal qual que é o problema que eu falo tanto e não é uma não é a culpa de ninguém isso é um comportamento humano mas se você pelo menos tiver consciência você vai começar a agir do jeito certo o grande problema pessoal é que quando eu tô em dor e em sofrimento o desespero que eu tenho para outra pessoa voltar logo não é nem porque eu quero a pessoa mas porque inconscientemente eu sei que você quer também mas entende o que eu tô agora inconscientemente eu tenho uma percepção eu tenho uma leitura de que inconscientemente se essa pessoa voltar a dor passa o sofrimento acaba então antes de eu querer a pessoa o meu subconsciente fica me colocando num processo como esse pra que eu veja se eu paro a dor mas antes de eu querer a pessoa eu quero parar com a dor mas a verdade é que enquanto eu não aprender a tomar posse e reverter isso de forma inconsciente ou seja dentro do meu subconsciente resolver o problema da dor enquanto eu não resolver isso de propósito por mim porque a minha vida vale ter a minha vida de volta enquanto eu não resolver isso eu não tenho a pessoa de volta nunca inverta isso a gente quer a pessoa de volta pra parar o sofrimento mas na verdade eu tenho que tomar posse da minha vida parar o sofrimento tomar posse da minha vida pra ter a pessoa de volta é assim que funciona então pessoal sabe porque que é tão difícil vocês acreditarem primeiro vocês acreditam que tudo o que tem que ser feito é pelo outro e não é pelo outro tudo que precisa ser feito não é pelo outro é por você e segundo o que a gente aplica em direção ao outro é contra intuitivo parece ser contraproducente é o inverso do que você gostaria de fazer não é declarações não é pedir não é fazer um flerte não é reconquistar é você se tornar uma pessoa curiosa uma pessoa incrível admirável é assim que você muda o jogo e aí as pessoas querem fazer por exemplo o método etc ah mas o meu ex não vale a pena a minha ex não vale a pena porque aquela lá porque eu não quero mais e ela simplesmente esqueceu que quando ela diz não quero mais eu tô aguentador não aguento mais isso eu tô cansado tô exalto ela tá abandonando a própria possibilidade de ter qualquer relacionamento bom e ela entra num ciclo de destruição e um colecionador de divórcios como eu falei até nesses dias aí eu coloquei ontem ou antes de ontem eu coloquei sobre lá o caso da Jennifer Lopes tanta pessoa bonita sofrendo é aí você vê né amigo que no mundo conjugal não é a beleza que manda no show não não é se todo mundo fala assim não porque eu vou ficar lindo tal não sei o que ajuda mas a galera que se é é que se arruma assim poxa vida eu já trabalhei com modelos homens e mulheres atletas olímpicas pessoas que iam falar assim ah isso aí não tem problema de relacionamento tem porque o problema do relacionamento não tá na estética mas no comportamento como eu me sinto com a pessoa a estética ajuda você se cuidar ajuda até porque ter amor próprio e se cuidar você tá se cuidando pro outro também com certeza Ju ah mas eu acho que meu esposo vai se casar com certeza você casou você é a família de origem galera família de origem é abençoada inclusive é difícil você concorrer com família de origem festa na live quem que voltou aqui pessoal andréa oliveira oi luciano sou andréa da t22 da turma 22 do método olha aqui fizemos uma mentoria individual lá acho que foi um atendimento né voltei com meu marido yes festa na live galera festa na live para andréa andréa queremos o seu depoimento lá no grupo hein tá bom galera que maravilha todo mundo aí festa na live todo mundo batendo palma fazendo barulho no chat festa na live que espetáculo viu é isso aí parabéns andréa felicidade demais e lembre-se quando volta é quando começa o grande desafio a gente acha que é difícil a reconquista a reconstrução ela é muito desafiante beleza muito desafiante Luciano por quê porque a reconstrução que você vem com uma postura por exemplo a andréa ela tá na turma 22 ela já tá trabalhando chegou na última semana tá tocando terror resultados e fazendo a vida dela lá ela já gerou contraste já sabe quem ela é só que a outra pessoa vem do mesmo jeito e aí você vai ter o contraste com a pessoa a pessoa não vai estar melhorada como você que aí você tem que saber administrar andréa coloca pra gente quanto tempo você ficou separada só pra gente saber vamos ver se dá tempo andréa coloca aí pra gente quem vai fazer festa na live aqui pessoal amanda pereira Luciano fale sobre a carta de perdão eu não recomendo carta nenhuma tá então primeiro primeiro que a carta do perdão é a orientação de outras pessoas eu não recomendo isso olá pra quem tem dúvidas andréa obrigado andréa ela falou três meses e meio separada e foi a segunda separação então tem gente que fala Luciano já separei de novo ainda tem volta pronto a nossa guardiã andréa já respondeu ela separou pela segunda vez e conseguiu reverter feliz demais por você viu andréa que Deus abençoe essa nova jornada de vocês viu que maravilha pessoal maravilha o pessoal tá perguntando aí mentoria individual que a gente fez isso aí com o pessoal mas se você quiser saber um pouco tem lá no meu site lucianocastro.com.br lá tem as informações tá se você tiver sorte de pegar uma agenda e conseguir fazer uma sessão beleza mas a minha agenda é muito bizarra a gente até fez uma abertura lá mas eu não sei como é que tá não tá bom bom pessoal por hoje é isso show demais então lembre-se o ignorar é um termômetro do que tá acontecendo então você tem que saber fazer primeiro afastamento pra você parar com esse sentimento e parar de alimentar e vamos tocar o terror beijo no coração fica com Deus e a gente se vê na próxima live valeu pessoal antes de você fechar esse vídeo eu quero te avisar que logo mais em poucos dias nós teremos a jornada reconstruindo o seu casamento é um evento online gratuito que eu faço onde eu ensino a aplicar exatamente tudo isso da forma correta e estruturada pra que você possa salvar a sua família e o seu casamento eu deixei o link de inscrição na descrição desse vídeo aqui então vai lá clica e se inscreva pra gente poder salvar a sua família juntos te vejo lá e aí